Olha, então viemos só a desejarmos um bom ano e com muito sucesso também há a ser uma professora que também quer ela ter um bom ano. O que é que chama a vossa professora? Já aguarde. Já sabem, eu amo para a vossa professora, isso é ótimo! E brinquem também, não é verdade? Porque tu disseste primeiro escusar e depois brincar. E há a ser uma professora que também desejamos um bom ano com o outro. O que é que chama a vossa professora? Já sabem. Ah, isso sabem. Foram tudo bem e que terminem também com sucesso o primeiro ciclo, não é? O quarto ano é o fim do primeiro ciclo. Depois vão para o quinto ano, que é antes, para outra escola, não é? Segundo o terceiro ciclo. Ah, muito bem! Por isso, vivemos desejados um bom ano! Pois é, já vi que tu és a fotografia!